Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial traz para você um momento de reflexão para a quaresma e meditação Vamos meditar, né? Vamos meditar, né? Sobre a quaresma, né? Sobre as meditações de cada dia, né? Vamos meditar, né? Vamos meditar, vamos meditar naquilo que Deus traz para nós Vamos entrar agora em oração Pelo sinal da Santa Cruz, leão de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos convocar a vinda do Espírito Santo sobre nós Vamos lá, Invocação do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Acenei o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito do sacriado Renovarei a face da terra Oremos, ó Deus, que instruí os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que abresenemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo, Senhor, nosso Amém Vamos junto pedir intercessão à Nossa Senhora e a São José Também vamos pedir a Deus que nos ajude Fazer uma boa quaresma Intenção de hoje Vamos pedir a Deus a graça do perdão Vamos pedir a Deus a graça de perdoar Que nem nos perdoa as nossas ofensas Quinto dia Estamos entrando Hoje Pela reflexão para a quaresma Meditação Vamos junto Entrar Sintonia com Deus O que Deus tem para nós Trazer para nós Hoje No quinto dia Quinto dia A tentação de Cristo Foi levado Jesus Pelo Espírito Ao deserto Para ser Tentado pelo diabo Está em Mateus Capítulo 4 Versículo 1 Cristo Quis ser Tentado Primeiro Para Nos dar Auxílio Contra Aos Tentações Por isso Por isso Diz Gregório Não Era Indigno Do Nosso Redentor Que Se Tentado Ele Que Veio Para Ser Imolado Para Que Assim Vencesse As Nossas Tentações Com As Suas Assim Convenceu Com As Suas A Nossa Morte Segundo Para Nossa Cautela Afim De Que Ninguém Por Santo Que Seja Se Julgue Segundo Imune Da Tentação Por isso Quis Ser Tentado Depois Do Batismo Porque Com Porque Com Liz Hilário As Tentações Do Diabo São Mais Frequentes Sobretudo Contra Os Santos Porque Sobre Estes É Que Ela Mais Deseja A Vitória Tendo O Dizer Tendo O Dizer A Escritura Clesiático Capítulo 2 Versículo 1 Filho Quando Entrares No Serviço De Deus Tenha-se Firme Na Justiça E No Temor E Preparar A Tua Alma Para A Tentação Terceiro Para Nós Dar O Exemplo De Como Temos Vencer As Tentações Do Diabo Tende Tende O Dizer Agostinho Cristo Deixou-se Tentar Pelo Diabo Para Nos Mostrar Como Venceremos As Suas Tentações Não Somente Pelo Seu Auxílio Mas Também Pelo Seu Exemplo Quarto E Último Para Nós Exista A Confiança Na Sua Misericórdia Tendo A Dizer O Apóstolo Não Temos Um Confice Que Não Possa Combatecer Se Das Nossas Enfermidades Mas Que Foi Tentado Em Todas As Coisas A Nossa Semelhança Exceto O Pecado Vamos Junto Rezar No Quinto Dia Oração Do Quinto Dia Rezemos Todo Mundo Junto Jesus Põe O Meu Coração No Teu E Dai-me A Graça De Um Profundo Arrependimento Sobretudo Por Se Indiferente Ao Teu Amor Possa Possa Eu Experimentar Na Confissão E na Alegria Alegria Do Teu Perdão E Assim Também Eu Deseja Pronto A Perdoar Aquele Que Me Ofenderam Pela União Contigo E Pela E Pelos Méritos De Tua Paixão Amém Pai Nosso Que Está No Céu São Ficar Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso Cada Dia Andai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos Tervenido E Não Deixei Cair Em Titação Mais Vais Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça Senhor Convosco Bendita As As Almas Todas Para O Céu Socorrer Principalmente Mais Pisar Nos Misericórdia Mandei As Graças Ficar Vossa Chama De Amor Amém Meus Irmãos Muito Obrigado Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Não Perca No Próximo Vídeo No Próximo Ou No Mesmo Canal Como Sempre A Construção Do Nosso Meditação Para Quaresma Flexão Vamos Refletir Amanhã O tema De amanhã Né O tema De amanhã Um tema Maravilhoso Então já vou falar Para você O tema De amanhã Para você Já Ficar Né Quendo Mais Mas amanhã Teremos Mais um Vídeo Né De Meditação Para Quaresma Reflexão O tema De amanhã É o sexto Dia Amanhã Vamos falar Sobre Cristo Devia Ser Tentado No Deserto Cristo Devia Ser Tentado No Deserto É Gente Amanhã É o Grande Dia Né Então Deus Abençoe A todos Meus Irmãos Minhas Irmães Que Deus Abençoe Te guarde O Nesse Dia Abençoado De Deus Boa Quaresma Uma Santa Quaresma Para Todos E Deus Abençoe A Todos Tchau Pessoal Reze Por mim Pelo Papo Francisco Nosso Pão Difícil Nosso Papo Francisco E Também Reze Por Nossos Padres E Também Reze Pelas Orações Do Sagrado Coração De Maria E De Jesus Tchau Pessoal Pessoal